A cidade turística de Balneário Camboriú se torna palco de mais uma edição da Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética. Com 119 atletas de 29 clubes, 6 estados e o Distrito Federal, as provas serão realizadas aqui no bairro da Barra, que é considerado um dos mais antigos da cidade de Balneário Camboriú. Os atletas vão disputar as provas oficiais em 4 categorias. Os 20 km para o masculino e feminino adulto, a prova dos 10 km para a categoria sub-20 no masculino e no feminino. Na categoria sub-18 teremos a prova dos 10 km para o masculino e os 5 km para o feminino. Nas categorias sub-16 os 5 km para o masculino e os 3 km para o feminino. A prova de marcha atlética exige uma grande capacidade física em termos de resistência, flexibilidade e mobilidade. Porém, uma grande técnica também é esperada por parte dos atletas, pois a todo momento eles estão sobre o olhar atento dos árbitros. E nesta hora em que essas plaquinhas apontam para os atletas, é sinal de tomar cuidado. A marcha atlética basicamente é dividida em duas regras, o bloqueio e a flutuação. A flutuação ocorre quando o atleta perde contato com o solo, ou seja, tira os dois pés do chão. A parte de bloqueio, a falta de bloqueio, ocorre quando o atleta faz o primeiro contato com a perna, com o pé ao chão, e a perna estando fletida, então ela não pode estar dobrada, o joelho não pode estar dobrado ao primeiro contato e até a posição de 90 graus com o solo. Então ele tem que fazer o primeiro contato com a perna estendida e até fazer esse movimento, essa linha reta com o solo, ela tem que estar estendida. O atleta tomando três placas, ele vai para o pitch line, a quarta ele está automaticamente desclassificado. O grande destaque dessa edição é Caio de Senna Bonfim, medalhista de bronze no Mundial de Atletismo em Londres 2017, ele busca seu 11º título em uma Copa de Marcha, sendo 7 vezes campeão consecutivo nos 20 quilômetros adulto, duas vezes campeão na categoria sub-20 nos anos de 2009 e 2010 e uma vez campeão na categoria sub-18. No feminino, Viviane Santana Lira busca o bicampeonato, já que foi a grande campeã no ano de 2018 e a atual campeã da Copa Brasil de Marcha nos 50 quilômetros, disputado no último dia 17 de fevereiro em Bragança Paulista, quando obteve o novo recorde brasileiro da prova nesta distância. A Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética da Confederação Brasileira de Atletismo e da Federação Catarinense de Atletismo com apoio da Prefeitura de Balneário Camboriú, da FME Esportes e da Corre Brasil e com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro.